Vindo extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem Os amigos de verdade progrediram, saca? Mas a fita é uma só, mano Sonhar não custa nada, mano Já vamos pra cima que por mais que a nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passou Menos não sempre No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me lembram a sério No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Joias no pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Bem me cabem tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Um milho e sorrindo Com o brilho onde eu morre Eu tô me lembram a sério Eu me lembram o que falam Eu me lembram a sério Eu sou gigante Já não ligo pro que falam Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Não tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Eu não ostento pra quebrada ver, eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão, eu vim de lá também, mostrando onde cheirar, pode chegar Um cut caro no mirtório é melhor que ninguém, mas não pede o favelado, mano é coisa rara Pra hoje eu pisar em um Jordan, mais de um barão, já foi prego na Correia 6, não sabe de nada Foi do zero, pô, e ninguém somou, a rock é fechou, os irmão gostou Explanou, fudeu, favela abraçou, Deus abençoou, mano aconteceu Sempre fui, mas eu, eles percebeu, sonhou na mochila, eu vi quem torceu Vida louca, se café no pai que vinga, joelho no chão, a quebrada venceu Eu tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Eu tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério